o salve rapaziada eu sou pouquinho tô começando mais um vídeo para vocês hoje molecada tô com uniforme um pancada hoje aí paulinho superbike avanzona tá aqui salve galerinha antes desse vídeo começar eu queria falar para vocês sobre uma loja de eletrônicos overall gamers mano e hoje eu vou trazer duas promoções para vocês mais uma vez uma promoção bacana para vocês agora mano de smart web Hero 2 Adventure a prova dava IP67 Android e iOS mano você não vai pagar nada também só vai pagar o frete esse relógio é incrível tem várias cores mano preto azul verde vermelho roxo nossa olha isso aqui que louco mano aqui é bonito hein e mano lembrando você só vai conseguir um relógio de cada vez você não consegue pegar duas coisas de graça só pagando frete só vai conseguir uma então escolha você mano ou o relógio ou o fone e molecada lembrando aqui embaixo aqui ó tem todo mundo que conseguiu relógio já tá na mão então não seria muito legal se você deixasse o seu comentário também na página quando você pode chegar ou seu fone muito importante isso fone de ouvido ó mano fone de ouvido Bluetooth 5.1 ultra 10 com microfone mano ele tá saindo de graça de graça isso mesmo só vai pagar o frete mano lembrando gente você só vai conseguir um produto de cada vez pelo carrinho você não consegue pegar os dois na promoção de graça não só um olha mano fone de ouvido tem na cor preta na cor branco e rosa na cor branco e dourado e na cor branco e prata mano fone de ouvido é lindo mano e de graça só vai pagar o dinheiro na frente e é isso mano primeiro link da descrição seja feliz consigo seu relógio ou seu fone é nós estamos juntos valeu viemos na fábrica da GESCAP ó que logo nervosa aqui a fábrica que gigante mano gigante gigante e ontem mano tive o privilégio de receber esse presentaço do marião põe uma ponteira evo escape full mano escape é violento que o violento sai fogo mano aí foi quando acelera só uma lavareda aqui ó mas mano vamos para o que interessa hoje eu vim conhecer a fábrica de verdade viemos trabalhar em cima da xj do renato e mano tem de brinde ali uma moto incrível zx 14 mano o marião tá colocando turbo e o paulinho vem lá de londrina só para acertar ela projetão pancada e eu vou mostrar todos os bastidores hoje para vocês mano ali ó é nessa salinha que faz acontecer as coisas que o fernandão paulinho ser vai que marião motoca tá aí uma daqui a pouco eu vou mostrar cada detalhe dela para vocês mano e vamos pro vlog mano hoje tem muita coisa para acontecer eu vou embora hoje então mano tem 600 quilômetros para a gente rodar mas o seguinte mano tem tanta coisa para fazer aqui hoje que a gente marcar a gente não consegue ir embora então vamos pro vídeo o google acelerando até o máximo essa frase do marion da gescaf peguei hábito já toda hora que eu vejo ele google google mas mano vamos pro vídeo vamos pegar a xj ali vamos jogar em cima do a bancada vamos instalar tudo que tem para instalar eu não entendo muito mano mas eu vou eu pego uma chave ali toma pega um alicate toma e vou filmar tudo mano segura aí que o blog são hoje é pancada hein molecada se liga nessa moto aqui mano zx 14r uma nossa roda tio essa relação tamanho do pneu gigante agora tio o mais legal dessa moto aqui ó é esse relógio aqui ó louco e esse brinquedinho aqui embaixo aqui mano ó esse brinquedinho aqui faz barulho hein mano essa moto anda muito cara zx 14r turbo é só que na gescaf que você vai ver uma filha dessa aqui mano essa moto vai andar muito paulinho tá mexendo no mapa dela tá tipo ajeitando os finalzinho que falta lá e tal e manda que a pouco a gente vai acelerar ela no dina mano incrível uma moto com turbo e breve e breve de escape vai estar lançando aí um kit turbo para qualquer moto mano pungu em play tá ligado pra encaixa já pau no gato rapidinho uma coisa simples mano vai ser louco tio mas hoje é o seguinte mas hoje a gente vai mexer nessa moto aqui e nessa moto aqui também mandou renato então ano espero que dê tudo certo vou embora hoje para londrina não sei se vai dar tempo de levar ela embora porque mano tem muita coisa pra fazer mas a gente já vai dar um passo gigantesco com ela mano vai ficar chique também a do renato vai instalar um bagulho louco aqui uma turbina vai ter que mudar um minha saída do escape tem que fazer um amanhã vai encher de solda aqui fazer um bagulho louco mas tudo qualificado tudo produto pancada os cara lá dentro mexe com solda mano na moral mesmo tio escape aqui é tudo feito artesanal você vê a solda dos caras ali mano dá inveja dá inveja ó quando você compra um escape tá ligado de escape chega lá na sua casa assim mano o escape chega com essa solda lá na sua casa você acha que é uma máquina que faz isso aqui né tio não manual bagulho manual maçarico e o araminho só e aí paulinho o cara é bom na solda não é louco né aí galera vamos fazendo aqui o ajuste da central para que eu vou ler a central vou ler a central de injeção da dx14 para a gente começar a fazer o remap dela acertar já tá no dinamômetro ali vamos começar a fazer o ajuste vou começar aí com uma porcentagem alta de combustível para modificador e vamos tirando a gente não ter risco nenhum beleza vamos fazer um salvá-lo vamos ler a central começar lendo que é a central está fazendo a leitura dela e eu vou editar e gravar de novo E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Chiquem, Kawasaki, não sei que moto que é essa aqui não, hein, ó que louco, que moto que é essa aqui, a Honda, não sei que moto que é não, de corrida, Kawasaki, Sred, mano, sou apaixonado nessa moto aqui, hein, ó esse capim lá atrás, e até na Arizona ali, mano, tô fazendo um tour aqui, mano, tô curtindo muito, mano, show de bola, essa viagem foi inesquecível, mano, tô aprendendo tanta coisa, mas é isso aí, molecada, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, deixa aquele like pra fortalecer a gente, e mano, tô satisfeito, hein, os capim ficou lindo, é nóis, mano, falou, fica com Deus aí, fui! Tchau, tchau!